Na região nordeste ainda é um mistério que aconteceu com os dois homens, um de 38 e outro de 52, que tiveram os corpos perfurados por projéteis de arma de fogo. Eles foram encontrados mortos dentro de um carro de passeio na MG 251, estrada de terra que faz ligação entre as cidades de Almenara e Pedra Azul, no Vale do Jequitionha. O repórter Miguel Brás está de volta ao MG Record. Seja bem-vindo, Miguel. Boa noite. Ei, Saulo, obrigado. Boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco por esta edição. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha passou pelo local por volta de 5 horas da manhã e viu o carro parado. E quando retornou, isso por volta de 7, 6, 8 horas da manhã, o carro ainda permanecia no local. Então, essa testemunha acionou a polícia militar. Quando os militares chegaram, encontraram os dois homens dentro do veículo. Os vidros do carro estavam entreabertos. Ainda segundo a ocorrência, as vítimas foram identificadas como Licindo Rocha de Souza, de 38 anos, e Luiz Cabral dos Santos, de 52. O SAMU chegou a ser acionado, mas os profissionais atestaram a morte dos dois homens. Eles ainda afirmaram que a dupla pode ter sido morta na noite anterior. A polícia civil realizou os trabalhos de perícia e constatou pelo menos 4 perfurações no corpo de Luiz. Porém, não foi preciso, a perícia não determinou a quantidade de perfurações no corpo do outro homem. Ainda no local, algumas cápsulas deflagradas e um aparelho celular foram recolhidos. Após os trabalhos, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Agora, os trabalhos da polícia militar estão concentrados em descobrir a autoativação para este duplo homicídio. E por fim, como consta no boletim de ocorrência, a dupla possuía passagens por tráfico de drogas. Volto com você, Saulo.